O morador do Jardim Carioca ouviu um barulho estranho na casa do vizinho. Aí quando ele saiu pra pesquisar, pra olhar o que que tava acontecendo, ele acabou flagrando um bandido, ladrão, tava aqui ó, só que sorrateiramente, tentando forçar a porta, empurrava e apertava e tchum 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 tchá 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 e nada. Tava tentando arrombar a casa pra furtar, pra roubar, que bandido, né? Só que dessa vez ele se deu mal. Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após invadir uma residência e tentar furtá-la na madrugada desta terça-feira no bairro Jardim Carioca, na Rua das Garças. Um vizinho escutou o barulho da casa sendo arrombada e conseguiu deter o homem de 22 anos e chamar a polícia militar. Assim que chegou no local, a Rádio Patrulha se deparou com um rapaz de 22 anos, que já é um velho conhecido do setor policial, tem uma longa e extensa ficha criminal por furtos, posse de entorpecente, roubo, ameaça e receptações. O rapaz ficou irritado porque seria preso e acabou dando trabalho pros policiais que precisaram utilizar a força pra conseguir algemar o rapaz e colocá-lo no camburão e assim levá-lo pra DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Com o homem, os policiais conseguiram encontrar um eixo de bicicleta que é utilizado para arrombar cadeados e também portas. O rapaz recebeu voz de prisão e foi preso em flagrante delito pelo crime de dano ao patrimônio, tentativa de furto e também por resistência. Agora, na cadeia, o rapaz vai esperar até a audiência de custódia para aí saber se a justiça irá liberá-lo ou ele vai responder o processo em regime fechado.